Estrela, Estrela Se você é daquelas mulheres que carregam muitas coisas, você precisa conhecer a Chapeuzinho Surpresa. Uma boneca engraçadinha, vem com o chavazinho que vira a bolsinha, e o jogo da memória como surpresinha. A boneca você carrega no colo, e a surpresa, o joguinho e suas coisinhas, na bolsinha. Chapeuzinho Surpresa da Estrela, não saia de casa sem ela. A CIDADE NO BRASIL